Bom, meus amigos, estamos indo agora para a beira do rio. Eu não posso falar que é uma pescaria, porque de repente, chega lá e não pega o nada, então... É, mas nós vamos tentar. Vamos tentar pescar alguma coisinha lá. De maneiras que, se pegar, pegou, não pegar, não pegou, mas pelo menos o dia vai ser bom. Estamos indo com uma família maravilhosa aqui. Duas famílias, né? O tio e a tia, e a filha, mas o Gênero e os netos. Os netos da minha tia, né? Estradinha de terra. Muito boa. Se os nossos netos tivessem aqui, seria bom demais. Eles iam testar com essas crianças aí. e estão acostumados lá. E eu tenhowy 1º, ac Então, mas no carro é mais fácil de segurar ali, mas ali é bom Olha o riozinho aqui em baixo, ô água é bonita, hein? Aqui tudo é o que eu queria trazer aqui hoje Ah, é? É A Lourdes não sai daqui pescando mais isso Quem? A Lourdes Isso aqui? É Toda vez que a minha mãe entra cá, ele fica Isso é pequeníssimo vida Não, você não sabe porque eu lembrei-se hoje cedo Olha o areião do Paraná, olha Vendo esse monte de pequim e aquela... como é que chama aquela casca lá que você lembra? Aquela purana Vendo essas quantas medicinais aqui, eu lembrei que ela é uma marana, é uma marinete Ela faz remédio natural Se ela caísse nesse mato grosso aqui, ela ia colher tanta coisa para fazer remédio Olha o que eu vou bater a boca no chão aqui Olha o que eu vou bater a boca no chão aqui Olha o que eu vou bater a boca Graças a Deus que o carro está respondendo bem, gente Olha eu estou andando na areia Eu estou andando na terra vermelha Que é outro tipo de areia O carro está respondendo bem O asfalto Dá uma benção de Deus Estou muito feliz com esse carro, viu? É o nosso pequeno caracol É o nosso pequeno caracol Que tem respondido bem no mato, no asfalto Olha o tanto em burana Olha o tanto em burana por aí Isso aqui não é burana não, né? Isso aqui não é... Não, tudo é em burana É o caixa aqui, ó Onde que é em burana, tia? Tem dentro desse aqui Ah, esse aqui, ó É tudo esse Ah, mas então é... Ah, pera aí, deixa eu entender Então... Aquela sua, ela nasceu mais baixa, foi? Sabe, aqui é sucupira É sucupira, eu estou falando... Eu estou vendo que está errado A tia falando, emburando, emburando Mas estou vendo que é sucupira Esqueci, aí eu confundi Aí, ó Esse aqui é tudo piquezeiro Ó, direita aí, ó A esquerda... O que que é essa esquerda? Eu não sei Esquerda eu já não sei Aqui, ó Olha aqui, ó Gente, mas está cheio de sucupira Aqui tem vitoma, tia Hã? Nós estamos vendo aqui Vitoma? É Aqui é bruto Aqui está nada Eu queria, eu queria ver O que é burana? Ali? Sucupira Sucupira Aí, ó Sucupira, ó Está louvado, Sucupira Ei, que marejeito Vem vir vir a Sucupira Ali tem um pé de cigarro, olha lá Está cantando lá Pé de cigarro Ah, vou buscar a porta que ele ia vir aqui Vai dar pra época Cadê a barra? Cadê a pedra? Mas não, o pedágio está aqui, ó Tem que dar duas, então Agora nós saímos da estrada principal e estamos dentro de um pasto Está do seu lado? Está Ah, então dá, dá duas gramas pra ele Ah, desculpa não Aqui, eles querem pedágio Ó pedágio, ó pedágio, ó pedágio 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 É Porque se não, senão o diabo vai quente É 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 Agora é pasto, pasto, pasto. Bastante espécie de babassu na beira da água. Olha só, essa aqui caiu uma parte e outra parte foi viva. Bandeira bonita, né? Vermelha e vermelha. Angico. Tá vendo com a minha tia? Minha tia tem sangue de boroto. Minha tia é branquinha, mineira, mas tem sangue de índia. Ela bate os olhos no pé de árvore e já fala. Tem ali Angico, Angico é caro na cidade grande, hein? A tia é mineira que nasceu no Paraná. É a lei e é o que tem. É a lei e é o que tem. É né? Tem uma casa abandonada ali. É só no meio do... Vai no meio da mata. Morava gente aqui no Pé de Queiroba. Pé de Maga. Pé de Primavera. Olha pessoal, aqui morava gente muitos anos atrás e a casa está abandonada. Tanto que tem flores ali. Tem um pé de primavera. Pé de Cachuzinho. Pé de Cachuzinho. Olha lá. Pé de laranja aqui ou limão. Não sei o que é limão. Meu Deus do céu. Quantos anos não? Vai lá aí Pé. Que lugar lindo, hein? Imagina como deve ser essa água aí para baixo, hein? Deve ser gelada. Tem uma passagemzinha para o outro lado. Tem uma estrada lá? É, uma estrada. É ali eu acho. Ele falou para a gente parar aqui? Será que vai para lá? É, ué. Ele vai lá no rosto ali, ó. Eu vou deixar aqui na sombra. Ué, nós vamos para lá, Cíci. Não vai ficar aqui não. Tudo certo vai lá. Está batendo aquele encochete tem como enfiar o carro lá, eu acho. Então vamos. Vai, vai ali. Calma, ele está voltando. Vai, vai ali. Ai, bati na cabeça no topo. Uai. Vai lá, anda muito a pé? Não. Aí a gente bate. Vamos ver e deixa de cobrar aqui. Abre aqui para mim. Chih, quer ajudar aqui? Você falou que ia ajudar. Cai não cai não sozinho. Tem que cair nós dois. Tem que beber água. Está com acelho. Não sei se não vai ver lá. Dá para entrar no carro primeiro. Vem rapaz. 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 eu já dei eu já dei vou levar e vou deixar minha vaia armada para pegar o papo trouxe dois irmãos para temperar vai quebrar a varinha vai quebrar a varinha vamos lá todo mundo para ver o seu trabalho para ficar aqui vai ficar aí filetão vai dar uma olhada é aí aqui tem um pé do lado eu vou lá só olhar e já volto você não viu velho eu vou levar o celular né para filmar não, ele vai levar a ver também não se preocupe só cuidado para andar eu atendi e aí e aí e aí e aí e aí nós chegamos aqui paramos os carros aqui os homens já foram lá para dentro para ver se dá para entrar mais o carro e nós as mulheres ficamos para trás mas eu vou também para ver se dá para entrar mais ou se a gente fica ali mesmo nós vamos fazer almoço olha como é que é isso como é que é isso gente tem uma cuidado aqui ó a porteira está bem aqui caída é mata agora ali tem uma uma clareira mas aqui é mata gente mata fechada mata de índio de onça dá medo aqui viu é muito lindo isso aqui muito lindo mesmo e aí Cercinho encantado esse que é o babassu é aqui pessoal ó quem tira o coco lá de cima e joga aqui para baixo é a arara aí aqui embaixo a cotia a cotia come o macaco também tira lá de cima e joga para baixo aí aqui é aquele lá ó aqueles é aquele lá o coco babassu peraí é que eu estou numa posição que está escura aqui é porque a mata a mata é escura gente estou escutando o barulho parece um barulho de animal o que será hein vocês estão ouvindo? não dá para imaginar que o rio enorme está logo aí depois da mata vocês estão ouvindo esse barulho? que barulho é esse? hã? bugiu bugiu gente do céu bugiu e olha o rio dá medo de ficar aqui ó esse barulho é o barulho dos macacos bugiu olha gente dá medo porque o rio é grande fundo não é para qualquer um fica aqui conselho que não não fique criança pescando aqui pescando aqui não dá é um lugar que não dá para tomar banho aqui não dá não tem que saber nadar não é o meu caso olha lá a água parece que tem um sumidouro ali é olha o fiotinho é o fiotinho cadê o fiotinho? é o céu que é o fiotinho o que é a pedra viu? o que é a pedra? o que é a pedra? o que é a pedra? aqui dá aqui dá? não é que a pedra é a pedra da sua coluna a gente olha ela sozinha tá vendo? é mesmo que ela gostou lá sim ela tá sozinha lá é o tio tá falando aqui ó gente aqui assim ó tá vendo? eu pensei que era a onça esse barulho é bugiu ele falou que é gente o barulho é muito alto viu? não sei se dá pra vocês terem noção mas o barulho é muito alto aqui chegar aqui de noite quem não conhece como eu não conhecia é dá medo e eu queria ver esses tal de bugiu porque parece que é um bando é um bando dá a impressão né? pelo som alto que eles estão emitindo aqui ó cada vez mais aumenta agora eu vou lá de encontro com o Cícero novamente ó imagina a gente ver um trem desse aqui a gente já pensa que é um bicho no meio do mato mas não é não aqui vem gente ó tanto é que tem coisas aqui uns coquinhos aqui dentro o que será isso? acho que é milho deve ser ceba pra pegar peixe eles deixam aqui pra apodrecer pra pegar peixe pescar ó tem muito coco caído muito coco e a mata é fechada ó é bem fechada pessoal vou aproveitar esse restinho de cartão de bateria pra entrar na mata aqui tá vendo? mata fechada bastante pés de babassu e eles querem que a gente vá o mais próximo possível pra gente poder fazer a nossa comidinha ali ó olha o Cícero entrando ali ó não sei até onde ele vai acho que é só até aqui é... aqui pra nós aqui tá bom tá vendo? muito bom o lugar não deu dez quilômetros até aqui olha lá o Cícero e eu aê 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 vou tentar fazer um buraco aqui que não tem enxadão pra gente assar uma carne né Dani? estamos no meio da mata mas estamos bem longe do carro estão bem longe das árvores olha e aqui a gente tá preparando o almoço aqui a água para o macarrão esse aqui é feijão cozido que a gente trouxe vou ferver e aqui nessa panela eu vou fazer o arroz aqui tem carne pra gente assar e tomate pra fazer uma salada gente a minha câmera ela é de cor preta né já tá ficando até rosinha de tanta poeira vermelha que tem nessa região vou ter que sentar com calma e dar uma boa limpada nela esse aqui é um pé de babassu a Madalena já gravou que eu vi ela gravando mas como o celular não tem esse recurso aqui do zoom então vou mostrar pra vocês aqui ó esse é o fruto do babassu e o meu tio disse que lá de cima os macacos vem tira pra se alimentar cai aqui no chão a cotia vem a paca e roi se alimenta deles só pra vocês terem uma noção eu tava andando aqui ó e vendo quanto que tem no chão esse aqui já tá seco ó ó tem bastante que caiu antes da hora né deixa eu achar um aqui o tio pegou um e levou pra lá esses já são frutos velhos queria achar um fruto mais novo pra vocês verem depois quando eu voltar eu vou ver se eu acho um fruto mais novo agora eu vou ali aqui ó esse que já não tá tão velho tá vendo ó esse já não tá tão velho ó depois eu vou levar pra ver se tem castanha dentro com certeza tem né e eu vou ali que eu vou gravar numa casa abandonada a outra aqui ó ó eu vou gravar numa casa abandonada ali ou bem fecha a parte de trás tá bom por causa de animal tá e eu tô com um facão aqui só por por precaução não vai acontecer nada de errado não mas é bom tem um facão no meio do mato sempre é bom e eu tava ali analisando o seguinte que as pessoas nessa terra elas vêm e depois vão como eu vim e depois eu vou e fico pensando por quanto tempo será que morou a família aqui nessa casa abandonada onde nesse momento eu vou indo quantos anos que essa família morou aqui quantos filhos eles geraram aqui quantas pessoas que porventura morreram nesse lugar quantos momentos de alegria como casamento ou um aniversário ou algo assim aconteceu por aqui a gente não sabe só sei que aqui viveram pessoas que trabalharam doaram o seu tempo pra ganhar o pão de cada dia como a gente faz né todos os dias né e agora não resta mais nada a não ser lembranças olha tô chegando que Deus me guarde de cobras que Deus me proteja de qualquer animal peçonhento como aranha porque eu vou gravar aqui o que será que era aqui será que era um chiqueiro e foi bem feito hein não foi matado não foi bem feito ó debaixo de um pé de de árvore dá a entender que era um chiqueiro mesmo aqui estão eu acho que os comedouros tem até uma peça de ferro aqui gente ó olha só olha que peça de ferro interessante ó madalena bom pra quebrar babassu ó bom pra quebrar babassu coloca babassu naquele buraco ali e bate com a marreta então pelo que eu tô observando aqui foram dias e dias que os pedreiros trabalharam aqui e que capricho gente que aqui ó dá pra vocês verem que era comedoura ó tá vendo e ó eles colocaram perto desse pé de árvore que tá ao lado desse aqui que eu tô gravando o cara foi caprichoso colocou oi mas bem eu tô falando você tá andando no mato preto toma cuidado toma cuidado ali a madalena colocou a mão ali uma formiga pegou ela eu joguei ela no chão mas tem mais ela andando por aí escuta você não foi formiga não uma formiga eu tirei ela grudou aqui ah então não foi o espinho da árvore não uma formiga ela grudou aqui no meu dedo e arranquei ela com o patrão deixa eu ver aqui ah joguei no chão deixa eu ver o seu dedo não só deixa eu ver a mancha de sanguezinho ali ó só que é o seguinte a madalena colocou a mão justamente numa árvore cheia de espinho deixa eu ver peraí segura aí aqui ó uma dessa tira a mão tira o facão ó pessoal essa é a formiga que picou a madalena olha o tamanho do ferrão e aqui pessoal nós temos esse pé de árvore que a madalena colocou o dedo ali onde a formiga acabou picando a mão dela e nesse pé de árvore tem espinho não sei que espinho que é ó tem uns espinhos eu não sei se é mamica de cadela velha cadela velha mamica de cadela velha deu para entender? mamica velha de cadela mamica velha de cadela? não é mamica velha de cadela um pé de mamica um pé velho de mamica de cadela um pé de mamica de cadela velha então ele é bem antigo ó até parece que isso aqui é uma cara de focinho de porco olha que interessante visto assim parece um porco aí nós temos um pé de caju bem antigo também olha só mas qual que é o cajueiro? esse aqui? esse aqui mesmo esse grosso aqui é um pé de caju agora por aqui já vamos começar dá para imaginar quantos anos que o pessoal morou aqui né porque por incrível que pareça esse pé de caju eu sou muito ruim para calcular a idade mas novo ele não é não olha só os galhos dele aqui ó e olha as folhas dele aqui pena que agora não é formar de caju já foi o tempo de caju e é bem antigo olha lá em cima uma abelha gigante vê olha lá deixa eu ver o que o Madalena está vendo que eu não estou vendo é mesmo meu Deus do céu deixa eu mostrar para vocês tem abelha burra lá tem, lógico que tem só eu vim para cá para poder eu gravar para vocês ainda bem que o Madalena conseguiu ver gente ó é porque eu fico olhando para cima e para o lado olha só o tamanho daquela casa de marimbona meu Deus do céu que abelha será aquela bom pessoal vocês que são da roça que tem intimidade com a natureza vocês já viram dessa abelha aqui desse marimbona não sei coloca nos comentários por gentileza ela é redonda né que isso como diz meus netos que isso vô redonda como uma bola de futebol gente do céu nunca vi na minha vida dessa qualidade tá vendo? olha a altura que isso está ó lá, bem lá ó interessante né vamos continuar agora nós vamos ali na na casa então como eu estava dizendo quantas pessoas seleto moraram aqui não dá para saber né vamos lá, Bé? eu perdi um negócio do chapéu aí depois a gente acha não está para cá não? não vamos ver se não é achando ali, espera aí vamos achar assim, deixa eu só vim para cá o grilo pulou ali eu consegui ver gafanhoto não é grilo não opa, desculpa aí pessoal o gafanhoto está ali ó cadê? para cima ou para baixo? para baixo olha ali ó tamanho desse gafanhoto gente ó bonito né ele me viu, pulou e ficou ali quietinho vamos lá então vamos lá então vamos ver aqui a casa parece que seria um pé de candeia não sei se é talvez não seja não a casa agora geralmente em casa abandonada o problema são as cobras eu já entrei uma vez eu já entrei uma vez na serra que circunda a cidade da cidade de São Pedro e tinha uma casa que tinha dentro de um de um dos quartos várias cascaveis então já aprendi através da prática então vou devagar sempre olhando para o chão sempre cuidando aí o pé de de árabe que Madalena sem querer encostou o dedo que a formiga picou era esse aqui ó e aqui ah mas então é muito velha viu talvez não seja não olha o tamanho dos espinhos vamos dar uma chegadinha para cá vamos ver essa casa só mostra aqui por cima segura para mim aqui porque eu estou com o facão na mão a mão só é ruim de gravar aí pessoal ó aqui a janela uma das tinha uma janela aqui agora só tem só o vão da janela mas agora vamos para cá para a área agora é hora de tomar cuidado vamos para a área é aí eu fico pensando aqui dessa área quantas pessoas chegando aqui assim olha compadre oi tudo bem tudo chegou para cá aí a pessoa chegava parava o cavalo ali amarrava ou a carroça quem sabe esse aqui tem cara de que era carroça não é mesmo o cavalo eu vou entrar por aqui pela janela para vocês verem muita muita muitas folhas cobra aparentemente não tem árvores nascendo quando a pessoa vai embora de uma casa a natureza começa novamente a uma conta deixa eu olhar para cima estou olhando não tem nada vou entrando peço a deus que nos guarde que não tenha nenhum animal aqui que a gente porventura não esteja vendo e venha nos atacar aqui parece que era cozinha era mesmo ali ó tinha até azulejo azulejo banheiro era aqui gente por incrível que pareça banheiro essa casa aqui deixou os penduradores de toalha aqui ó intacto não foi tirado tudo não ali por certo era a dispensa ali acho que era o vaso quando nasceu aquela aquela árvore ali é banheirinha era ajeitadinha azulejadinha ó aqui uma pequena dispensazinha né bem ah um resto de tanquinho ali ó ou era lavanderia? ah lavanderia acho que era lavanderia mesmo ali que é perigoso ter alguma coisa dentro é lavanderia então é nasceu outra árvorezinha aqui ali tem o vitrô aqui era com certeza a pia dá para poder ver por esse pequeno alicerce aqui alicerce? aqui era sala e cozinha é aqui era sala e cozinha exatamente a madena observou bem porque ali ó são três quartos ó aqui quando nasceu essa árvore o batente está até aqui ainda gente já carcomido pelo pelo cupim olha que interessante ó escapou ali ó ó tiraram o batente escapou ali tem uma laje aqui gente ó pedaço de laje na verdade não é uma laje é um pedaço e aqui era um quarto era um quarto pequeno mas era né é a natureza vai tomando conta mesmo hein olha a raiz dessa árvore que já está indo ó beirando a parede e está indo para lá ó aqui um resto de batente a parte de cima do batente creio eu outro quarto pequeno também os quartos viu bem pequeno os quartos e aqui o outro quarto ó tem uma árvore nascendo aqui é é daqui um tempo ela já vai tomar conta dessa lateral aqui cuidado aí ó o batente está caindo também tem que tomar cuidado na hora de tentar desvogar também é ali ó tem um batente que está segurando aquele pedacinho de de riga lá ó mas o mais perigoso está lá né ali o batente eu estou conversando quando eu perco o foco que nem eu acabei de perder agora eu ia focalizar aqui no ia focar aqui no foquei é porque eu estou olhando para cima gente porque vocês podem duvidar até mas aqui tem onça nessa região já foi avisado para nós tem onça então todo cuidado é pouco e aqui é a visão que tinha da sala lá para fora ó tá vendo essa madeira pintada de azul aqui era um dos pontaletes que segurava com certeza alguma viga que descia para lá e aqui é a porta de saída da casa interessante bem até que o desenho dela é diferente né assim ó a pessoa entrava aí onde você está queria ir no banheiro é só virar para cá ó usava o banheiro aqui depois que usava se quisesse lavar a mão aqui acho que dava para lavar ah tinha aqui ah gente está aqui o resto do lavatório ó a sala tem o meu janelo olha lá o resto do lavatório ó o cano d'água aqui ó aqui era o espelho puxa vida não não faz muitos anos que isso aqui foi arrancado daqui não porque tem ainda uma boa que coisa não é é é aqui então era uma habitação os pontaletes estão aqui ainda e parece que é madeira de lei viu é deve ser a arueira é o outro pontalete aqui ó é para ser a arueira a arueira que é dura desse jeito é para ser a arueira mesmo é aquela vermelha lá que a tia falou como é que chama é é acho que eu não sei nessa hora eu já não sei o que falar para você não mas é vermelhinho ó olha só que bonita cor dela e olha só gente que visão linda que se tinha se tinha não se tem daqui desse lugar mas eu não sei não estou vendo o resto sabe de que de curral talvez ali atrás não sei tinha currais sei lá não dá para ter noção e aqui pelo lado de fora eu creio que era o tanque de lavar roupa porque tem dois compartimentos ou era de bebedouro de eu acho que era o tanque bem porque o tanque era lá dentro e se não for bem está com o jeito que aqui era um tanque mesmo preto é pode ser será que não não tem negócio de esfregar é um tanque mas não é acho que não era de lavar roupa não é da mão talvez deixa eu pisar ali vamos ver o que vai acontecer nada que se fosse um ninho de formiga mas não é bom agora vamos voltar para lá vamos ficar preocupados com o nosso sumiço vai achar que a onça a levou embora pois é aqui não pode dar conta com a onça sabia? não olha só a ideia da madalena olha que bonitinho esse pé de planta bem está fazendo lembrar está fazendo lembrar fazendo lembrar o o algodão não faz? também que bonitinha essa planta olha só que gracinha é eu creio que agora eu consegui uma focagem melhor olha que lindinha no meio do mato essa bela flor sendo visitada por formiga quase agora tinha uma abelinha nela aqui embelezando esse lugar mas parece que é uma flor natural acho que ninguém plantou essa aqui não linda demais um pezinho que parece um pezinho de algodoeiro agora nós vamos ali para a gente preparar o nosso almoço Pedro está na minha frente paramos aqui quando nós chegamos mas descobrimos que lá o lugar é melhor tem até o raso do carro que nós passamos aqui e aí nós vamos para lá para a gente poder preparar o almoço já são 11 horas hora de começar preparar a comida e se der algum peixe a gente prepara também e se não der nenhum peixe valeu o passeio o lugar aqui é bonito é bonito eu ia trazer a cama de caça depois eu lembrei não adianta colocar a cama de caça de dia o bom da cama de caça é de noite e eu estou para dizer para vocês que não vou ter o privilégio de colocar essa cama de caça qualquer hora dessa na mata e ver o que que passa Madalena gravou os bugios e eles disseram que os bugios na beira aqui são muitos muitos mesmo e sem contar que em bando eles são perigosos né mas já preparou ali a carlinha para assar e o cícero está ali ó quebrando coco de babassu olha lá ó o povo aqui é meio índio sabe e aí o povo aqui é meio índio sabe e aí eu tenho a minha bola hein bem ó ele já fez bastante olha o dedo Circhinho e aí a castanha e a castanha como é que é bonita e aí tudo aqui amor ó e aí vem cá vem cá você viu aqui eu tenho que lavar a mão como é que não Luiz aí roda assim ó e vai indo pra cima o que que você vai fazer? no facão acho que tá fala pra nós o que que você vai fazer? hã? o que que você vai fazer? espetar linguiça no espeto feito pelo Pedro pra morrer morrer que o fome que você vai não com o babassu pra ganhar dinheiro não é pra eles quebram só mas por que que isso quebra? no machado né eles tomam o machado pra cima ah é? é não amor esse é pra meio verde Cícero por isso pega mais seco vem Cícero pega o mais seco isso aí tá meio verde espera aqui põe a faca aqui ó ele bate assim ó abre misericórdia pode ter? não vamos ajudar aí papá vai sentar no chão vai sentar no chão nós vamos sentar no chão você mexeu aí Luiz? tem cima é bom? hum? mas será que esse feijão vai conseguir? pode é a segunda? e agora? é a segunda é a segunda a mandioca será que tá boa? eu vou esperar mais uns 5 minutinhos colocamos pra mandando um pouco essa linguiça né? hum água pra cima aí ó o sequinho como é que é fácil? come tia pega aí ué pega pega vou trazer da próxima vez vou trazer uma marreta aqui pra 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 pro Mato Grosso você bater com ele de chapa? ó será que erra? se você descer não vai subir mais tá bom não é pra subir mais com a sobrinha pronto já encerra matou o verno agora fica lá fora vou ficar cuidando da carne fica lá fora não vai subir ó Daniela tomou cozinha de mim ó não quer deixar o maio cozinhar lá ela até pôr coelho lá de dentro gente vamos agora é o que mando aqui é ela gostou agora ela é a chefa da cozinha o que que você vai comer? fala pra mim hum ma agora tem que pôr a botina ma ca não a prima tá ali vendo a carne assar a filha já tá comendo e eu também olha aqui já tô comendo porque a fome já bateu eu não vou nem esperar a carne e o povo tá lá uns tão pescando outros tá tentando armar uma rede lá pra deitar e nós estamos aqui comendo olha lá pessoal já estamos comendo você não vai comer? vai eu não vou esperar vai esperar? então eu vou comer sozinho ele não quer comer agora? comer um arrozinho um feijão macarrão tomate e mandioca mandioca e fumaça e fumaça fumaça junto vai pra lá fumaça vai fumaça vai fumacear toda minha roupa vai pra lá se cair não cai nada não cai nada água né? é mas tem que saber nadar né? não cai nada é um negócio segura pelo cabo de aço aqui ó se o coqueiro cair o negócio vai embora devia ter amarrado numa árvore numa outra árvore escuta quando dá um enchente aqui sobe não sobe? sobe tá subindo até os caras são inteligentes agora que eu observei aqui ó de que? quando dá enchente dá pra vocês observarem ali ó tem uma porca ali e tem um parafuso mas mexer é Pedro? ele sobe ele sobe junto com a água quando a água abaixa ele abaixa é oi? e se chovou até com o coqueiro aqui vai e aqui são lugares pra colocar as varas tem até linha aqui gente ó é reto na verdade o tio? o senhor tá vendo um mosquito na ponta daquela árvore lá ó? eu tá? viu ele piscando? tá você deu um oi só né? deu um oi só o senhor viu? o tio viu? eu vi oi só tá vendo? tá com a vista melhor que a minha aí você tem um anzol aí não tem pé? eu vou te ajudar é um paro que tá pegando aqui ó é um paro grandão aqui tá tudo enrolado não dá pra tirar nem é um peixão tá lá a Madalena, o tio, a tia tô armada tá armada com o pacão vamos ver lá o seu pai tá onde? tá pra trás ou tem esse cara de barco né? ó tem que perigoso né? criança e criança é perigoso né tio? muito espinho né? hã? muito espinho né? é perigoso de criança tem até um copinho lá em cima é é por isso que tem que vir de sapato hã? viu dona rosa linda? tá de chinelo aqui ó tem que ter de sapato não tem paciência não filha o borol tem que andar de chinelo mesmo chinelo? não tem que andar descalço então não borol branca vai ela ficar no chinelo vamos lá então? 100 reais você dá um abraço nesse pé de coco aperta tá? já aperta assim pessoal ainda continuando próximo da casa que nós gravamos lá dentro nós temos esse pé de mangas eu não sei se é centenário se é sei lá mas olha a grossura disso quantas mangas que a família que morou naquela casinha ali não comeu desse pé de manga não só desse né? mas olha tem mais aquele ali ó na esquerda tem mais dois lá no fundo tem mais um e aqui tem mais outro ó tá vendo? e uma coisa também que eu observei com a Madalena que a Madalena viu primeiro do que eu lá na entrada da casa esse é um pé de primavera e do lado da do pé de primavera tem alguma coisa que eu não tô entendendo o que que é eu acho que é uma mamica de cadela ou melhor mamica de porca mamica de cadela? eu nunca arrumei isso mamica de porca é uma árvore que ou então é uma qualidade de árvore que eu não tô conhecendo pode ser até que não seja tem lá e tem essa aqui também ó cheio de espinho e aí a casinha fica lá né? na esquerda olha lá a casinha e ali era a entrada principal onde tá aqueles aquelas flores lá eu conversando com o meu primo ele falou que onça aqui é natural viu gente ela anda aqui na mata de boa buscando a sua caça para se alimentar logicamente de boa e eu não sabia há muitos anos que eu aprendi que ela sobe em árvore como essa aqui ó facinho, facinho, facinho e fica lá em cima então por isso que quando eu ando na mata eu ando olhando pra cima sabe? sempre olhando pra cima ainda mais depois da conversa que eu tive com um senhor chamado José que ele mais um outro rapaz e seis cachorros que eles tinham eles há muitos anos atrás procuravam as onças que comiam os garrotos pra matar aí ele disse pra mim que a onça ela sobe com a facilidade tão grande no pé de árvore que pra matar muitas vezes eles tinham que acuar a onça e aí os cachorros chegavam latindo né pra depois eles atirarem nela e isso há muito tempo atrás né agora não então ele me ensinou toda vez que você estiver no meio da mata você procura olhar pra cima porque a onça ela sobe facinho num pé de árvore então pessoal eu vim aqui no que eu calculo que era a entrada da casa antigamente vinha por essa estradinha de chão aqui aí chegava bem aqui assim ó eu penso que a entrada da casa era por aqui tá vendo? porque nós temos um lugar aqui que tá batido ainda como se fosse realmente um caminho ó o pézinho de primavera tá aqui aquela árvore que eu falei que eu não sei se é mamica de porca parece que sim aí tem esse caminhozinho aqui ó tá vendo? com certeza não tinha esses pés de bacuri na cena aqui não acho que chegava por aqui ó onde eu tô passando agora tá vendo? no máximo o que tinha naquela época penso eu é esse pé de deixa eu ver o que que é esse aqui se é macaúba já naúba como é que é bem? isso tá parecendo macaúba viu? não tá parecendo macaúba? mas olha só que coisa mais interessante tem um cipó que tá lá em cima bem agarrado e aí o cipó desce e embaixo balançando tem um galho que eu não posso dizer pra vocês se é gameleira mas tem tudo pra ser por conta daquele daquele galho que sobe lá e aí ó é mas no caso ela não chegou bem pode ser passarinho botou lá no alto né aí ó eu calculo que a entrada era por aqui ó onde eu falei aquela hora lá ó oi compadre boa tarde tem alguém em casa eu calculo que era daqui que ele chamava porque ali já é a área ó ali já é a área aquela janela que vocês estão vendo lá deixa eu puxar aqui um pouquinho ó aquele vão de janela né ali é da sala entendeu? opa granulou feio e olha só andando aqui gravando o que que nós descobrimos aqui eu olhei por acaso e vi eu tinha visto um outro pé mas olha que beleza ó ó dá pra gente fazer um é que não vai ter água suficiente gelada pra gente né bem olha olha que benção de deus ó limão nativo eu acho que não é nativo não preto será que não foi plantado há muitos anos atrás olha isso aqui que lindo gente ó acho que isso aqui é nativo sabe o que é? porque é limão rosa cravo não é? cravo não é? o limão cravo é nativo mesmo cuidado você não se machucar aí deixa que eu pego pra você deixa que eu pego pra você só puxa cuidado ah tá bom né tá bom deixa um pouquinho pras vacas fazer uma uma limonadinha pra elas né? foi um pé de que? não sei bem não acho que não pelas folhas não são não olha lá a madalena pegou a camiseta usou a camiseta pra colocar como nós fazíamos antigamente ó colocar os limões ó carregava a manga assim também manga também ou na manga da manga é assim é também carregava a manga na manga ou pegava a calça dava nó lá embaixo na boca enchia a calça e botava no pescoço cheio de manga você já fez isso? manga de goiaba lembra uma vez que nós fizemos fizemos é fizemos mesmo fizemos que nem um juta de goiaba pensa o Cícero também está com os bolsos cheios lá ó é só eu não tá vendo? e esse papel higiênico aí no bolso? isso aqui é quando a gente está no meio da mato a gente tem que levar isso aqui porque de repente você quer fazer o número 2 aí você usa tá lindo aí no seu bolso quem anda no meio do mato tem que estar prevenido né? senão tem que limpar com folha de urtiga você lembra daquela vez da urtiga lá? é então eu não esqueci mais não não mas eu não limpei com a urtiga gente eu sei que você lembra eu encostei a perna eu não falei agora que você falou eu vou falar uma vez nós fomos em posse fundo você está gravando aí ó hã? eu vou para a sombra oh puxa vida vou para a sombra eu vou contar uma vez nós fomos para o fundo passear aí deu vontade de ela fazer o número 1 aí muito inocentona vai escondida no cantinho lá e tinha urtiga ainda bem ainda bem só pegou na perna foi a graça de Deus que pegou só na perna aí eu lembrei fiquei toda empolada eu lembrei que a água misturada com a terra formou a lama sorte que tinha chovido no dia anterior fizemos um barro e aquele barro passamos ali tirou o ardume gente eu pulava aquilo coçava aquilo ardia não estava pulando até agora é horrível é horrível aí fui para o carro também tomei um antialérgico lavei com a água gelada que tinha no carro então agora quando eu vou para o mato eu levo mesmo levo porque posso precisar e você também pode precisar aí pronto é isso aí foi a sua sorte e leva e carrega antialérgico no carro gente porque quem gosta de de mato de mato agora é desse jeito e outra não é só isso não a gente leva água porque se está em um determinado lugar você precisa fazer uma certa higiene você tem que ter água limpa você limpa não faz mal para ninguém só faz bem olha a tia olhando na real quantas árvores meu Deus olha a tia olhando na real quantas árvores que tem a gente não sabe o nome não sabe porque serve aquela é a boró a tia boró a minha tia boró gente tem uns macacos ali só que no celular não dá para filmar está muito longe deixa eu ver ah já saíram dali os bichos são muito espertos não vem dentro deve ser os tal de bugio que eles falam olha eu coloquei um está pensando o que gente no mato a gente também faz churrasco olha lá ó é ou não é? olha o campeão ali ó e ali dentro será que eles colocaram? coco babassu seco ele pega fogo facinho está vendo lá ó fez um boiaco no chão é olha lá não pegou peixe? não tem problema vamos comer uma carne e uma linguiça e é isso aí agora aqui está o pessoal já com o almoço quase pronto né Bem? é não quer colocar esse doido banquinho aquela tábua em cima? vai dar um banco maior ó até que você pensa né? de vez em quando eu penso né 3 É a bea? oi attended ai oi tem uma mãe da pilha putanga chegou? o campeão Pedro chegou ali com a pilha putanga chega aí, chega aí chega aí vem cá Pedro rá lá fica aqui rá lá Agora vai sair um peixe assado Eita, que linda Tá pensando o que? Esse é o Pedro, pescador Hein, Pedro? Pedro ou pescador? Ó, primeiro peixe, sangue E o Pedro pescou Tirar pro tango, ó Meu pai deixou lá na pinda Subiu a linha, assim Eu falei, nós estávamos conversando com o Bruno Subiu a linha, eu vou lá, eu deixei correndo lá Alegria Olha a cara de bobo do Pedro, ó A cara que ele fica, ó A alegria dele, ó É, agora tem Agora tem linguiça, carne e peixe assado Tá pensando o que, pessoal? Aqui é Só pode ser feio, não ia pegar nenhum peixe Pegou, ouça e pegou Nossa, que tamanho Não, Pedro, senta aí E aqui a gente está no finalzinho Do churrasco, ó Mas ainda tem ali, ó Um pedacinho de carne assando Ó, ainda vai dar pra saborear Quem quer um pedaço ainda tem Tá bom, tia? Tá jogando fora? Corinho Ó, estão comendo com limão, ó Achamos aqui limão na mata E estamos comendo com essa linguiça aqui Sai, mosquito Olha lá, oi, 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 oi Peixe bonitinho Olha lá Sumiu Como que eles tem uma facilidade pra andar no alto, gente, da mata Olha lá Parece um gato Tem, tem um aqui, ó Lá, Cícero Olha lá, Cícero Eles estão vendo nós Estão querendo comida, Cícero Gente, está cheio de macacos aqui, ó Tem pequeno, tem grande Olha nas árvores lá balançando Olha ali, ó Vai passar ali, ó Olha lá, ó Tá vendo lá? Tem mais Tá vindo ali atrás, aí, mais, ó Olha lá, o outro lá, ó Olha lá, ó Eles viram? E o interessante é que eles estão aqui embaixo, perto de mim, ó Que bem aqui no chão, aqui, ó Ali subindo lá no galho, ó Me olhando de lá, ó Bem vindo mais lá, ó Deixa eu ficar ali que é melhor Olha lá, ó Olha lá, ó Tá me olhando, ó Onde ele vai? Eu não sei Isso aqui está ali Oi 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 Olha lá, lá no alto, lá Ei, perdi Pegou? Peguei Parece um gatinho Tá olhando pra nós Faz tempo que eu estou vendo ele subir pra cá Olha lá Olha lá, eu estou vendo o barco Tô pra lá, tchau Tô pra lá, tchau Tô pra lá, tchau